E de rolê na madrugada, que elas já tão ligada Que o rolê é brabo, camarote lotado Com gol de leibinho, chandó no balde prateado Que hoje tá favorado Depois do baile é o estourinho Na casa do Fabinho é só chegar e invade Que o paredão da caminhonete te deixa à vontade Que é só ouvir que você vem jogando E jogando, e jogando o bumbum pro alto E jogando, vem E jogando, e jogando o bumbum pro alto Fazendo regaço, vem E de rolê na madrugada, que elas já tão ligada Que o rolê é brabo, camarote lotado Com gol de leibinho, chandó no balde prateado Que hoje tá favorável Depois do baile é o estourinho Na casa do Fabinho é só chegar e invade Que o paredão da caminhonete te deixa à vontade Que é só ouvir que você vem jogando E jogando, e jogando o bumbum pro alto E jogando, vem E jogando, e jogando o bumbum pro alto Fazendo regaço, vem 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 Fazendo regaço, vem